A cozinha didática da Imaterna Expo Inter é sempre muito concorrida. O público participa das oficinas para aprender receitas deliciosas, como esta que vamos aprender agora, o croquete de batata doce. Estamos aqui na Expo Inter para conhecer mais uma receita, a receita tradicional da semana. Dessa vez a protagonista é a batata doce e a Leila, nutricionista da Imaterna, vai nos explicar as propriedades da batata doce. Bom, a receita de hoje é croquete de batata doce. A batata doce é rica em fibras, tem bastante vitamina A, E e vitamina C, dependendo da variedade, isso muda conforme a variedade. E ela tem baixo índice glicêmico, o que quer dizer isso? Que o carboidrato que ela tem vai sendo liberado devagar na corrente sanguínea. Por isso que muito é utilizado nas academias hoje, de quem faz atividade física, porque ela libera devagar no sangue, na corrente sanguínea, o carboidrato que vira um açúcar no sangue, como a gente diz. A ideia desse ano é trabalhar receitas simples, receitas práticas, receitas utilizando a maior quantidade de ingredientes produzidos pela agricultura familiar e trazendo receitas também utilizando as variedades das batatas. Porque quando a gente pensa em batata doce, geralmente pensa em cozida, em assada, e não se pensa muito em preparo, principalmente em preparo salgado, porque como ela tem um adocicado, a gente pensa logo só em alimentos doces, em pratos doces. Então a ideia aqui é fazer uma quantidade de receitas que utilizem as variedades. Então tem croquete, tem sorvete de batata doce, pudim, nhoque, bolo, pão, várias receitas diferenciadas para poder estar utilizando essa batata. E não só batata, a gente pode também fazer farinha dessa batata e utilizar essa farinha, tanto para consumir com frutas, geralmente a gente consome aveia com fruta, pode ser utilizada essa farinha. E aqui a gente tem algumas variedades, a farinha da batata roxa, fica uma cor bem bonita. A farinha da batata branca e a farinha da batata abóbora ou cenoura, que chamam, que ela é laranjada. Muito interessante, né? E tem a grande participação do público que vem até a Expo Inter conhecer essas receitas. Vem e se admiram com a diversidade de receitas que podem ser trabalhadas com essa batata doce. Então agora a gente vai conhecer o croquete de batata doce. Para fazer o croquete de batata doce você vai precisar de 3 xícaras de chá de batata doce com casca do tipo abóbora 4 colheres de sopa de farinha de trigo 2 colheres de sopa de farinha de rosca Sal e pimenta a gosto 2 colheres de sopa de queijo ralado 2 colheres de sopa de cebola picada 1 dente de alho E 2 colheres de sopa de tempero verde Hoje aqui nós vamos preparar um croquete usando batata doce abóbora A cor dela é que nem de uma abóbora, né? Nós temos aqui 3 xícaras de batata doce cozida, esmagada, com casca Aproveitando a casca para aproveitar melhor a fibra dela Bom, nós temos as 3 xícaras de batata Nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de cebola picada 2 colheres de sopa de salsa e cebolinha picadinha 2 colheres de queijo ralado Não tem como ficar ruim, né? 2 colheres de sopa de farinha de rosca 4 colheres de farinha de trigo E aqui nós temos 1 dente de alho picado e esmagado Já com sal temperado Agora é só misturar Misturar bem a massa Deixar bem homogênea Então agora nós misturamos bem Está pronta a nossa massa É só preparar os croquetes Nós recebemos várias pessoas que têm problema com a farinha de trigo, né? Aí que são celíacas Perguntaram Pode substituir por farinha de arroz, farinha de milho, aveia Desde que ela não esteja contaminada com o trigo E é bem fácil de nós preparar Nós não usamos nem a mão para modelar o nosso croquete Vamos usar 2 colheres E vamos modelar ele Não é frito, ele é assado Vai ao forno para terminar de assar Usar a farinha e tal Podemos congelar ela depois de passar na farinha de rosca Aí, ah, mas a farinha de rosca é feita do pão, né? Então pode usar a farinha de aveia Tu pode cozinhar ela num dia E trabalhar ela com ela bem fria De um dia para o outro e tal Armadada na geladeira daí Isso Claudiane, quais são os benefícios então de usar a batata doce e abóbora? A batata doce é fonte em vitamina C Também tem fibras, né? Que é bom para o funcionamento intestinal E controle do colesterol Também tem fósforo, que é bom para a memória Também ela tem baixo índice glicêmico, né? Então é importante para pessoas que têm diabetes Vai evitar que tenha aquele pico de glicemia Ele vai levantar lentamente na corrente sanguínea Bem saudável, né? Ainda mais que tem casca, né? A gente utiliza ela com casca E vai potencializar ainda mais a quantidade de fibras na receita Agora ele vai para o forno, né? Em torno de 20 minutos A uma temperatura de 200 graus A batata doce é conhecida por ser um alimento saudável E altamente indicado para quem faz atividades físicas E as nossas receitas e as reportagens Estão no site emater.che.br E você também pode assistir o programa Rio Grande Rural Pela internet Através do endereço tv.emater.che.br E se você quer enviar um recado ou sugestão para a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150 053 E o e-mail ergrural.emater.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural Muito obrigado pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Música 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 O fruto da justiça que buscamos